Quem que é agora? Sou eu, né? Já virou todo mundo? É você. E você novamente. Sou eu. Tá, então a gente vai. Pode botar três voltas aí. Motos aí, Stome. Potente. Potente, boa. Potente, potente. Vamos de colonos. Ótimo. Vocês estão me ouvindo aí, né? Infelizmente, sim. Aí, qual potente que a gente vai? Ah, olha, eu acho que vai dar uma verdade agora. Eu acho que a gente vai, sabe de quê? Vai dar uma verdade. De estado. De Islan Van. A gente vai se vape de Islan Van. Islan Van? Quem? Islan Van. Islan Van. Não, é de Vigero? De novo esse bicho. Vamos de Vigero, Vigero, Vigero. Vap de Islan Van. Vap de Islan Van. Eu já escolhi. Já escolhi também. Como é que é esse carro? Então, três voltas com esse carro não vai dar não. Nós podíamos ir de Vigero, velho. Mas não, ele tem que ir de Islan Van. Mano, não reclama, seu Hayashi. Não reclama. Que a última vez que você reclamou, quando eu escolhi a Kombi, saiu um dos vídeos mais épicos de GTA, que foi o bonde da Kombi. O bonde da Kombi. Então não reclama. É, não, mas a gente jogou com esse carro esses dias e foi uma merda. A gente jogou e foi uma bosta, nossa. Mano, por que eu não peguei o boost? Sai daqui, sou 7. Nossa, eu tô lendo os quatro, que vai dar 7, vai dar merda. Tô teu amiguinho no Jack. Que que é isso? Vai dar merda, vai dar merda. Ó o Colono, ó o Colono. Ó o Colono, cara, ó o Colono. Ele não consegue. Ele não consegue. Ô, crianças, voe por cima de ti, querido. Eu quero que você freie e faça curva. Mano, esse carro não freia. Esse carro não freia. Esse carro não freia. A galera na live tá vendo qual é o macete. Galera, sabe como é que você deixa esse carro fazendo isso aqui. Joga a primeira pessoa. Beleza. Que que é isso, Colono? Vai todo mundo com o Colono. Sai desse jogo, mano. Você fica lagando na minha frente. E eu sou de Portugal. Caralho, velho. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal, velho. Vai se fodar, velho. Eu tô falando, mano. Quando o Stony voltar pro Brasil, ao invés de uai e uai, ele vai mandar um ora pois. Nem triscaste pra você. O cara não adianta, velho. O Colono tá parado, beijando a parede. Quer apostar que ele vai aparecer na minha frente? Vou aparecer, porque eu tô bem atrás do resto. Meu Deus. Caralho, fodeu. Não vai fazer. Nossa, eu não tenho que andar. Você foi. Eu fiz, velho. Pois é. Fodeu, fodeu. Foi colando a... Ah, não fiz. A bordo da ponte ali, mano. Não fiz. Colando, não vai dar não, Colono. Aproveitar pra tomar distância. É. Eu acho que é uma péssima escolha de carro aí, hein. Não pega aqui não, checkpoint que escolheu esse carro. Ah, eu consegui. Eu achei que o nome da categoria era potente. Consegui. Chupa. Irru. Eu consegui. Mano, meu carro não chega nem fudendo, velho. Eu não sei o que fazer, cara. Eu subi, falou. Mano, eu não consegui agora, porque eu tô em primeiro muito disparado. Eu não vou ter velocidade nem fudendo por causa da ajuda. Eu só consegui porque eu tava em último. Eu só consegui porque eu tava em último, tá ligado? Mas eu consegui de primeiro, eu tô nem em segundo. É, ele tava em segundo. Mano, não dá, velho. Não dá. Mas é que eu vi embalado desde de trás. Vocês tem que nascer, dar uma ré e embalar, né, mano? É, eu peguei lá de trás também, quando eu dei o respawn. Eu vou dar uma volta aqui. Fudeu, mano. Fudeu, mano. Quando sou set ali? Olha o Colono aqui. Caralho, tá foda. O carro não vira mesmo, eu tenho que frear a torre a torre. Hayashi tem uma volta na sua frente. Tô vindo embalado. Passei. Vambora. Mano, olha, eu vou te falar uma parada muito séria. Esse carro é o pior carro do GTA, velho. Pior que a Kombi? Combeia style. Combeia estilosa. Vai tomando teu cu, Hayashi. Que que eu fiz? Vai tomando... No Lundjera, então. Que Lundjera tô longe de você, vai tomar no meio do seu cu? Você tá louco. Eu tô longe pra caralho já, mano. Colono tá indo pra aí por quê, Colono? Porque eu quero pegar embalo. Não dá, velho. Não dá. Ah, pegou a minha ideia. Gostou da minha ideia. Não, eu já tava fazendo isso. Só que você tava, porra, indo muito, né? Se o NPC não me fuder dessa vez, eu consigo nessa porra. Olha o NPC me jogando no poste, miado. O cara tava parado. Ele acelera quando eu tô passando. Não vai, velho. Não vai. O Lundjera já conseguiu? Não. Ele vai INC, velho. Pode que pra tomar INC tem três terminar. Então, o Colono já pegou. Colono já pegou. Obrigado. O Colono já pegou. Beleza, Su7. Caralho. Pô, mano. Na minha tela nem encostou em você. Você botou três voltas. É sério isso? Você bateu no barra no BC, velho. Mas falaram pra botar três voltas, velho. Pra minha tela eu passei dentro dos NPCs. Sem zoeira. Ó, a corrida da Discord, hein? Me tirou a minha velocidade. Vai se fuder. Agora eu não vou completar mais. E era meu penúltimo checkpoint. Depois desse eu terminava a corrida. Não completa. Caralho, tá foda aqui, velho. Mas tem muito NPC. Quem tá aqui na minha frente? Nossa. Ah, quase. Bom, aqui é a busca do não INC, né? Tem que torcer pro Márcio Bandido não pegar de novo. Já pegou de novo o Márcio Bandido? Não. Tudo vai depender dos NPCs. Esse carro é ultra fucking ruim, velho. O cara tem que dar sorte de não... O NPC não te dar no meio. Eu tô bem satisfeito de ter pego esse carro aqui. Cara, ele é muito ruim esse carro, velho. Ah, velho. Mas eu não sabia que tinha rampa. Se tivesse rampa, é óbvio que eu não ia colocar ele. Eu não sei. Com certeza eu passei, mano. Nossa. Isso foi coladíssimo. Mano, é só ir lá pra trás e pegar embalo, velho. Cara, eu já fiz 15 vezes. Quando eu tô chegando aí, eu tô de frente com a porra do NPC. O colo não me passou? What the fuck? Ah, não. Ele tá só atrás de mim. Ah, qual é a história? Sério? Que eu tô dando a volta, porra. Porra, mas você tinha que vir de frente comigo pra querer me bater mesmo. Não, eu tava... Terminei, vagabundo. Vai tomar no cu então, hein. Parabéns pela escolha de carro, viu, Ludiel? Eu gostei muito. Tá. Peraí. Peraí. Ah, não, velho. Olha o solcete, velho. Olha o solcete, velho. Ah, depois eu que bato em você, né? Puta que me pariu, hein? Ué? Foda-se mesmo. Caralho, velho. Porra. Eu tava de costa, não tava nem te vendo. Você veio de frente e veio jogando pra cima de mim, porra. Eu também não tava te vendo. Ah, entendi. De frente. Entendi. Fica aí. Entendi. Obrigado. Ó, pior escolha de carro da história do... Das porra. Eu gostei. Entendi. Entendi. Vamos assistir o Sr. Marcio, o bandido. Ele tá em segundo, ó. Ué, cadê o story? O story não tava em segundo? Eu tava, mas eu não consegui subir a segunda vez. O Marcio não sabe nem fazer a curva, velho. Agora eu consegui. Ai, passei, passei, passei. Alguém tá... Tô na última volta. Agora que eu tô na última. Caramba, o dinheiro me passou, mano. O pessoal na live já viu aqui, já. Já aprendi como é que faz pra passar. Já tem um boost ali atrás que dá pra passar direto. Né, pessoal do chat? O pessoal do chat já viu ali. Só que eu não vou contar pra ninguém, né? Só depois que eu terminar a corrida. Olha, esse carro é muito ruim, velho. Ele não freia, velho. É muito ruim, velho. Ele é bastante ruim. Caramba. Ó, agora essa curva aí, você tem que ter velocidade, Marcio. É, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ó o carro lá. Ó o NPC, ai meu Deus. Ó o NPC, ó o NPC, ó a árvore, ó a vida, ó a vida. Ô, Rayaz, ô, Rayaz, bota na minha câmera aí pro pessoal do vídeo ver o meu boost aqui. Rápido. Deixa eu ver o seu boost. Calma aí, tá indo pra tua câmera. Vai daqui, caminhão mesmo. Meu Deus, caminhão. Tá indo? Ah, tinha que ter dado um trigo aí. Aqui, ó, tem um boost. Bem aqui, ó. Olha esse caminho. Cara, esse carro roda muito fácil. Falou, Ludger, valeu. Fuck, onde o Ludgero tá indo? Ah, entendi. Quer dizer, viu? Me derrubou o meu lag no meio do fundo. Entendi. Fiquei em segundo mesmo assim. Valeu, obrigado aí, beijo. É um caminho mais lento, né? Bem mais lento. Ah, mas não tem risco. É, não tem risco. Eu falei que o N.C. eu não levo. N.C. eu não levo. Eu vou levar. Vai não, você tá na frente aí. É, mas é que N.C., como diz a sigla, não combina comigo, entendeu? Ah, não. Ah, você ainda tá no terceiro. Ih, já era N.C. Pensei que ele tava na terceira volta, já. Ele tá na segunda. Nada, porra. Caramba. Matou o motoqueiro, toitado. Nossa. Ah, mas agora já toqueu força. Quatro segundos, né? Matar outro motoqueiro aqui. Ah, ele deu ré. Ajudado pelo sistema. Vagabundo. Vagabundo. Teu vagabundo. Imagina. Ladrão. Ladrão. Tabácula. Pô, filho da puta. Calma, não, vou falar muito sério. O dinheiro tá proibido escolher carro. Não, não. Cada um tem a sua vez, nem fudendo. Não. Cada um tem a sua vez escolher carro e eu escolher a minha. Porra, escorri mó carro legal, né? E se ficar reclamando, na próxima vez que tiver minha vez, na outra playlist, eu vou botar esse carro de novo. Se não tiver rampa, beleza, véi. Não, mas se eu soubesse que tinha rampa, eu também não teria escolhido ele. Eu admito. Eu teria colocado um outro carro. Caralho, esse é o pior carro do jogo. Sem dúvida. Não é. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é. O Hotknife é pior que esse. Sério. O Hotknife é bravo. Não, o Hotknife é bravo. Quem que era o segundo, eu escolhi era o Stolen. O segundo era o Stolen, era o Stolen. Uma volta só, deixa só uma volta. É, ponta a ponta, tem que ser uma volta. Ah tá, não tinha visto. Não tinha visto. Porra, a gente vê. Bota, 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 bota super. Porra, agora eu já, desculpa. É, foi, eu ia falar, mas deixa quieto. Vai, então escolhe. Deixa eu ver. Vou escolher a vaca, que ele adora a vaca. Então não queria ir de Infernos? Vamos de Infernos, vamos de Infernos. Vai ser interessante. Infernos. É o Galhardo, né? É difícil de controlar, mano. Ela é bem drifteteiro, cara. É, Muncelago. A frente Muncelago, a traseira de Pagani. Eu tenho ele personalizado. Mano, como o Bolão tem 246 vitórias? Me explica. Meu Deus. Galera, galera, já foi a minha sujinha. É cheat, né? Estou até agora me chamando de ladrão vagabundo. Já foi, galera. Foi só um caminho alternativo, galera. O cara tinha que ter se preparado. Tinha que ter fechado os caminhos alternativos. Ele deveria ter colocado contêiner nas rodovias. Ele não colocou. Ah, o ronco desse carro é lambo, velho. É lambo. É muito massa. Que delícia. Tá, você tá ligado que o Lamborghini é o Pagano e os dois são italianos, né? Eita, cuzão. Freia, freia, gente. Freia, gente. Tá, 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 Ludi. Ó, elegância, produtividade. Mário, eu que tentava dar o colô no tominho. Essa melhoria. Eu vi o SoCete passando o Zé. Mas como você tentou rodar o colô? Passando na esquerdinha aqui. Alguém tentou rodar o colô. Não, SoCete é meio estranho mesmo. Tente rodar. Cadê? Não tem rampa na minha tela. Tem rampa, não. Tem rampa. Ah, cadê aí? Agora carregou. Mini rampa. Ih, laguei. Laguei essa rampa. Fudeu. Meu Deus, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu laguei duas vezes, gente. Eu te virei, Colômbio? Na minha câmera eu te virei muito feio. Não, não. Eu tava lagado. Eu tava lagado. Tô aqui em última TV. Já tamo na areia. Caralho, você não tá ligado como eu posei aqui na areia retinho pra pista aqui. Muita cagada, velho. Cuidado, estou ali, esquerdinho. Posei, tem uma derrapada que tava remando do seu set. Ai, tem outra subida. É sério? Ai, meu Deus, tem que subir. Tem outra subida aqui. Uol. Tem que subir, eu não vi. Ai, meti na abertura. Nossa, o racho passando por dentro de mim, mano. Hum, que delícia. Espera aí. Nossa, esse checkpoint é troll, hein, vagabundo. Vamos pra rodovia, rapaz. Isso foi muito troll. Vamos pra rodovia. Esse aqui foi massa. Cadê Márcio ou bandido? Tá muito longe. Eu tô lagado, tô lagado demais. Tô lagado demais, assim. Tá lagando a cada três segundos. Feceu agora lá, ele. Esse carrinho é tão ruim como eu imaginava. É, agora lagou aqui escrotamente. Ah, vocês estão pegando o vácuo? É o meu cheat que tá atrapalhando vocês. Não, ninguém tá pegando o vácuo, não, mano. Aqui é skill. Gote skill, como diria Adolfo. Gote skill, né? Ih, rapaz, olha todo lado aqui do Lui. Fudeu, fudeu. Meu Deus. Caralho, Stolen. Ah, não fui eu não, NPC. Na minha câmera foi engraçado. Pô, Stolen fez 38 zigue-zague, velho. Não, eu não fiz nada. Tá louco? Na minha câmera foi engraçado. Você ficou indo lado pro outro, de um lado pro outro. E aí você demorou pra passar. Freio, eu não fudir. Passei lindamente nos obstáculos. Peraí, caralho. Olha o Infinity Allen. Até Márcio o Anílio me passou. Olha o Predator Missile. Ah, não, NPC. Nossa, que filho da puta, velho. Que bom, NPC. Que isso, explodiu o porra toda. Quem explodiu? O seu sexo explodiu. NPC, não. Os NPCs trombaram nos tanques e eles explodiram, velho. Eu não sei como, mas eles são muito ruins, velho. Que que é isso, esses tanques? É tanque de gasolina. Nossa, resinerizou só quando eu tava lá. Ainda bem que a gente foi aqui. É, mas tem outro aqui na frente. Tem outro aqui na frente. Cuidado, que o NPC bate neles. Olha, tá explodindo a porra toda, viado. Passar aqui do lado desses NPCs, eu disse que dei merda, velho. Entendi, senhor caminhão. Ousadíssimo. Senhor caminhão. Pode escrever, mano. O horário de verão são duas da manhã ainda. Que coisa gostosa. Ai, duas da manhã ainda. Já deve ser seis da manhã aqui. Nossa, bati no NPC que ficou... Ai, meu Deus, vou bater na passarela. Quote skill. Ai, meu Deus. Ah, estou... Foi mal. Aí, desvirei. Desvirei? Desvirei. Desvirei. Nossa, dá muita impressão que vai bater na passarela. Parece mesmo, parece mesmo. Caralho. A gente quase bateu, eu não. É, mas você me rodou depois, né? É, acabei me batendo em você sem querer. Pô, tem uma travadinha aqui. Ai, eu bati na passarela. Vocês viram que não batiu, dei no meio dela, seus otários. Ah, mas aí você que teve que desligar o seu modo sujinho. Aí, como diria, né? O colo que dá sujinho até na passarela. É. Mas só o NPC, quase que eu bato nele, velho. Ah, agora que eu percebi que eu não estava ganhando, mano. A minha câmera estava trocada do carro aqui. Entendeu? Entendi. Caralho, puta, esse carro rabia de porra. Caralho. Caralho. Tirando a gente, eu acho que eu não entendi nada. Eu entendi tudo. Caralho, puta. O carro fica andando de sozinha de bunda. Acelera, acelera, o lugar está chegando. Ah, está batendo agora. Pô, aquela zigue-zagueada do Stoner lá me deixou muito para trás. Não, você bateu sozinha. Não fala. Ah, agora deu certo. Deu certo, não. Eu fiz uma jogada muito estranha. Deu certo não, eu bati. Eu bati. Corre, 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 corre. Mano, o negócio era o seguinte. Tinha que virar para a direita e para a esquerda. Você queria que eu fizesse o quê? Sim, você ficou virando para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda. Para a direita cinco vezes. Pois era que eu tinha que fazer. Não, para mim só foi uma vez. Aí você matou o NPC. Nossa, o colono matando vários pais de família ali, velho. Nossa, matou vários. Agora é uma coisa que eu tenho que falar. Só sete, deu certo. Só sete, deu certo. Não, agora deu certo. Agora deu certo. Agora deu certo. Agora deu certo. Depois de, sei lá, quantas tentativas. Já consegui fazer ele ficar em último. Tá bom. Mais da metade da playlist depois. Mas isso já tirou ele de lá da competição. Ele não vai ganhar mais nada. Cinco da manhã. Puta que parada. Fiquei em terceiro de novo. Só tô ficando em terceiro nessa playlist, vagabundo. Tá foda. É uma playlist internacional, entendeu? Um cara comentou aqui agora no chat. Abre aspas. Esse carro, carro, caraca, porra. Sossete. Comentários de Sossete. Esse carro, carro, caraca, porra. Mas é isso, velho. Esse carro é isso. Deve ser.